O Cadu tinha uma alergia alimentar grave, por conta disso ele nunca comeu esse tipo de doce, com leite, derivado. Então hoje ele vai provar esse Kinder Joy, que é da edição limitada do Harry Potter. Amor, você tá preparado pra poder comer seu chocolate? Sim! Você tá mais ansioso pra quê? Pra poder comer o chocolate ou ver o brinquedinho? Os dois com que eu adoro o Harry Potter e o doce. Então pode abrir. O que será que ele vem de brinde aí, gente? Será que é uma figurinha do Harry Potter? Uma vassoura? Não cabe uma vassoura aí dentro. Abriu? Vai, Cadu, tem empuxo pra gente poder ver. Terão, terão, base dos tambores. O Harry Potter! Acredito que você pegou ele, Cadu. Olha, tem o Harry? Que isso, cara! Meu! Mas isso faz o quê, gente? Vamos ver no manual. Dá uma nova, mamãe. Enquanto você mostra o pessoal de casa. Olha que legal, gente. Pra colocar no lápis. Muito maneiro. Gostei. Agora o Caduzinho vai colocar... Cê, como é que é o nome disso? Sei lá. É, o trequinho no lápis. Tem gente lá, sei lá. Vai, Cadu, vamos ver. Que isso, cara? O que a gente tá escrevendo? Aqui, ó. Escreve aqui seu nome. Cadu, ficou muito bacana. Ele parece contigo, Cadu. Vamos comprar o óculos pra você? Se botar o óculos em você, vai aparecer. E aí, vamos agora abrir o chocolate? Sim. Ai, meu Deus. Eita. Parece ser gostoso. Na minha época eu não tinha isso não, Cadu. Era assim não. Eu não vi uma... Como é que tu vai comer? Tem colher, não? O que é isso? Colher. Ai, vai comer com... A gente escreveu em cima disso, Cadu. Ah, isso é a colherzinha? Aham. Mas como é que você sabe? Se você nunca comeu? Eu não entendi. Ai, Senhor. E aí? Muito bom. Sério? A produção merece um pouco? Não, meu filho. Pode comer. E aí, mamãe? Vai querer também? Primeira vez, né? Tem o outro. O outro a gente come, papai. Já sei. Ele come esse sozinho. A primeira vez a gente nunca esquece, né, Cadu? Meu Deus. Tirando onde, hein? Cadu, você tem gosto de quê? De felicidade. Gosto de felicidade? Eu não sei como é que é um gosto de felicidade. Cara, a produção... Meu Deus do céu. Muito bom. Ai, gente. A colherzinha agora virou Cadu, né? Mamãe, tu vai lavar essa colherzinha pra poder aproveitar? Para, gente. Eu aproveito as coisas, mas não é pra tanto, né? A gente vai abrir o outro que veio na caixinha, só pra gente poder ver qual é o brinquedinho que tem dentro. Mas o Cadu não vai comer o chocolate, porque ele já comeu o chocolate e hoje já bateu sua cota, né, Cadu? Cadu, sua cota estourou, hein? É só o brinquedo. É. Tá duro? Uhum. Quer ajuda? Vai lá, mamãe. Eita, duro. Ih, a colherzinha aí, viu? Agora nessa colherzinha aí... Não, você não vai usar. É. Essa colherzinha agora você vai escrever. Edu. Como é que ele passa no brinquedo que é o chocolate? Ele sabe. Isso aí, sim, você vai dizer que é o seu brinquedo, não é o chocolate? É o brinquedo. Isso, e deu bem. Não é a Hermione. Corrone? Senão tu ia dar pra tua mãe. Ih, Cadu, não é o lápis. O que que será que é isso? Deixa eu ver o meu irmão. Vai ser um trem, pô. Deixa a mãezinha, meu irmão. Dá pra mim, mamãe. Eu não entendi o que que é, não. Ah, isso é pra poder marcar. Marca a página. Ah, adorei. Interessante, Cadu. Interessante. Pra poder marcar onde você parou nas páginas que você tá lendo. Ah, certinho, hein? Esse tremzinho vai poder guardar os marca páginas que vieram de livro, ó. Aí é como se fosse um suportezinho pra não perder, ó. Encaixa aí, mamãe. Eita, sem jeito, mandou lembrança. Aí guarda aqui dentro pra poder não perder, ó. Fica dentro do trem. Cadu, o que que você achou dos seus brindes? Adorei! E o chocolate, é bom? Sim, muito, 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 muito. Quer comer o outro agora? Sim. Só que não. Caduzinho, se despede da galera. E agora, e agora, e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri